Olha aí, começou a chuva, começou a chuva, vamos embora, começou a chuva, enchente também, e aqui o Titanic afundou, aliás, não, Titanic não, o barco não, foi a canoa, o barco que afundou, e agora a chuva começou aqui, olha aqui, e a chuva começou, e vem vindo, e vem vindo, e vão se escapar.